E continua aqui em Balneário Camboriú o Regulariza BC. Já fez uma renegociação de um montante muito expressivo, mais de oito milhões de reais. Eduardo Mafra, diretor da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Balneário Camboriú. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os teleouvintes da Rádio Unido e TV Mocinha. Nós vamos até o dia treze de julho, né? O renegocia. Perfeito. Vai até dia treze de julho. E aí, como é que está até hoje? Como é que estão as questões das renegociações? Elias, nós fechamos o mês de maio com 1.100 acordos e totalizando aí 9 milhões de reais negociados. Com um incremento imediato aí em torno de 2 milhões e 700 mil reais para o município. Entrou no cofre já do município? Já. Perfeito. E a meta no final desse prazo aí de quanto, Eduardo? A meta é de arrecadação imediata de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Dá para chegar, né? Eu acho que nesses últimos dias aí o pessoal vai procurar mais também. O histórico fala que geralmente o pessoal deixa para os últimos dias, né? Por isso que a gente sempre vem aqui falando para que não deixem para os últimos dias, para que tentem ir o quanto antes. Nós estamos lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até às cinco da tarde. Na Câmara de Vereadores. Perfeito. Isso não é na Prefeitura, né? Às vezes eu fui esses dias na Prefeitura, aliás, tive ontem lá na posse do Rubens Espernal, e eu vi que tem gente que acaba indo lá, mas não, é na Câmara de Vereadores de Baunier e Camorim. Isso, o atendimento é exclusivo na Câmara de Vereadores. Lá tem um espaço amplo, né? No auditório, o pessoal fica tranquilo, é rapidamente atendido. Tem muita, também passei lá, né? Vi que são muitos atendentes também, né? Isso, a gente está com uma equipe muito boa, qualificada, está fazendo um ótimo trabalho de atendimento ali e dando todo o apoio necessário. Nesse Regulariza BC, como é que faz a negociação? Como é que dá para negociar? Elis, diferentemente dos outros programas que eram feitos, né? Hoje o contribuinte vai uma única vez lá no local, munido de documentação. Pessoa física tem que ser o titular do imóvel e com um comprovante de endereço. Pessoa jurídica tem que ser o administrador da empresa e com a cópia do contrato social. E ali ele já sai ou com a cota única ou com as suas parcelas, né? No caso, eles coisam o parcelamento e também a via dos honorários. E ele tem até 10 dias para pagar essa primeira parcela ou a cota única e os honorários. E os demais vencimentos, ele poderá escolher a melhor data para ele dentro do outro mês. Perfeito. E TBI negocia? O que mais? IPTU negocia? ISS negocia? O que mais? Isso. São todas as dívidas inscritas ou não, né? Em dívida ativa. O IPTU, o único que não participa é o IPTU de 2018. E ficam de fora também as outorgas onerosas, que é o ICOM, ICAD, TPC, solo criado, que são benefícios dados à construção civil. Esses não entram no programa. O restante dos débitos, alvará desse ano que já venceu, não conseguiu pagar, já está vencido. Nós fizemos alvará sanitário, alvará de localização. Qualquer débito já vencido. Olha, está aí o recado, então, a partir de 9 horas das 9 e 5 da tarde, né? Na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Estou repetindo aqui, Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, ali no bairro Concás, o bairro dos estados, né? Na Avenida das Flores. O pessoal está chamado a renegociar a sua dívida. É isso, não é, Eduardo Mafra? É isso aí. Ali tem um amplo estacionamento, um acesso bom para todas as pessoas. O local ficou excelente. Então, estamos ali à disposição para atender, tirar dúvidas. Também, eu acabei esquecendo de trazer. A gente está agora com o número de telefone também para o pessoal tirar dúvidas, o WhatsApp, mas próximo eu já trago. Já manda para a nossa produção aí que a gente vai ter disposição. Com certeza. Valeu, Eduardo. Grande abraço. Bom dia de trabalho para toda a equipe lá, tá? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente.